Olá meus unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui com a Helena. Oi gente! Ela tem um canal no YouTube Helena Testoni, se inscrevam, vai estar na descrição e nos cards, ok? Então se inscrevam lá que talvez tenha vídeo comigo. E hoje a gente veio dar dicas pra você como ganhar de saque no Muscle. Muscle é um app que eu acho que todo mundo conhece, eu fiz vários vídeos sobre esse aplicativo aqui no canal, como fazer um Muscle perfeito, parte 1, parte 2 e tipos de pessoas no Muscle. Procurem aí no canal que vocês encontram, ok? Eu e a Helena ganhamos nosso primeiro destaque na semana! É sexta-feira. É, hoje é sexta-feira. Não, hoje é estávado. Hoje é estava. Eu ganhei hoje e a Helena ganhou no começo da semana. Isso. E a gente veio dar dicas pra ser mais provável que você ganhe um destaque, ok? Vamos lá! Então, primeira dica, você tem que ter uma iluminação boa pra mostrar a sua pessoa, entendeu? É, ou pra mostrar o que você está fazendo, se for stop motion, como o meu que eu ganhei destaque, mostrar bem as cartas aqui, o que você tiver. Se tiver uma iluminação muito ruim, você não vai conseguir ganhar destaque. Até porque fica ruim, ninguém gosta de ver um negócio escuro, né, gente? Então, filma... não precisa ter... Filma na frente da janela, filma na frente de uma iluminação... Não estamos falando que precisa ter algo só de futebol, que tem uma iluminação cara, não, gente. Eu e a Helena gravamos na janela, com uma lanterna, enfim, qualquer coisa, ok? Então, hoje a gente vai mostrar um pouquinho de como ter uma iluminação boa pra vocês. Bom, gente, a próxima dica, na verdade, é uma coisa que eu acho que se vocês lerem o regulamento do Musical.ly fala, não pode falar palavrão nos vídeos... Ou qualquer outra linguagem apropriada, ou gestos, é, nada que não seja apropriado pra mostrar... E não pode ser censurado também, né? É, não pode ser nada censurado, então tem que ser uma letra de música apropriada, não pode pegar faca, nem nada no vídeo, nem que seja de brincadeira, não pode, ok? Não pode ser imagens inapropriadas ou incentivando a pessoa a fazer alguma coisa ruim. Porque senão o Musical.ly não dá, não é permitido, e é uma das regras. A terceira dica é, você não pode fazer propaganda ou falar sobre outro aplicativo, tá? Tipo, eu não posso fazer o Musical falando sobre o Instagram, não posso fazer o Musical falando sobre o Snapchat. Aí você não vai ganhar site porque você tá fazendo propaganda para outros aplicativos. Isso. Gente, vocês não podem perder, o Instagram é o melhor aplicativo de todos. Corre lá logo pra baixar. Um beijo. A quarta dica é, use as tags que estão em alta. Tem uma aba no Musical que é só com as tags. Por exemplo, hoje a tag mais em alta que tá no top 1 é a tag... Cheguei. Cheguei da música da Ludmilla. A nova música dela. Então é muito bom você gravar esses áudios que estão no top músicas, porque tem muito mais chance de você ganhar destaque. E outra coisa, coloque que a tag é hashtag destaque, porque você também tem uma maior chance de pegar destaque. É. Eu e a Malu hoje a gente gravou a música do Cheguei, e aí a gente colocou hashtag destaque, hashtag cheguei. Sim, mas não esqueça, é muito importante, não esqueça de pôr a hashtag do áudio que você está usando. Tipo, cheguei, hashtag cheguei. Gente, a quinta dica é que você pode ganhar destaque usando os seus áudios originais. Por exemplo, esse do Queiro Mágico que eu ganhei destaque, fui eu que fiz aquele áudio. Então eu ganhei, eu tive uma chance maior de ganhar destaque. Ou de comédia também, entendeu? Você pode fazer um áudio com a sua própria voz, fazendo um músico ali de comédia, você pode ganhar destaque. Por exemplo, Lari, Cereja e a Calu, elas fazem bastante áudios que elas que criam. Então tem muita chance de você ganhar destaque. E porque você criou, e se os outros reusarem bastante o seu áudio, tem mais chance. E se você criar uma tag para esse áudio que você criou, essa tua tag pode aparecer nas melhores tags da LITMUSC. Sim, e por exemplo, lá, criei um áudio falando, sei lá, de batata. Daí você não põe uma hashtag muito difícil, porque senão... Coloca a hashtag batata. É, porque às vezes quando as pessoas vão digitar, postar o vídeo com a tag, elas ficam com preguiça ou digitam errado. Então faça uma tag fácil para o seu próprio áudio. 1.300 fãs, nem tô acreditando nisso. Amo muito vocês. Agora eu vou pôr a tag. 1.300 fãs, nem tô acreditando nisso. Amo muito vocês. 1.300 fãs, nem tô acreditando nisso. Gente, esse foi o vídeo. Demos 5 dicas para você ter mais chance de aparecer no destaque, ganhar o destaque. Se vocês gostaram, deixe seu like ali embaixo, que ajuda muito. E o vídeo pode aparecer nos recomendado, gente. Então, gente, se esse vídeo tiver bastante de gostei, eu trago a Helena de novo com mais um vídeo do Musical.ly ou qualquer coisa que vocês quiserem. Se vocês querem que eu volte, coloque a hashtag ali nos comentários, frangas forever. Frangas forever. Forever. Então, gente, se inscrevam no meu canal. Estamos rumo a 60 mil inscritos. Se inscrevam no meu. Então, vamos lá. 1. Não, 1. Sim.